E aí pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula. Eu sou a professora Aldi Mahler e nós vamos hoje aí dar continuidade à questão da tonicidade. Bom, na aula passada a professora tinha falado sobre a questão da oxítona e das proparoxítonas. As oxítonas são aquelas que nós acentuaremos se forem terminadas o que? Em? A, E, O, Em, né? Se você decorou isso daí, isso daí vai ficar na tua cabeça e você vai poder aí usar quando você estiver aí com dúvida se a palavra é ou não acentuada. Mesmo ela não sendo oxítona, mas você fazendo a regra da oxítona, você sabe da outra regra também. Porque a proparoxítona, todas são acentuadas. Então você não vai ter dificuldade por causa das outras palavras. Vamos lá então? Hoje nós vamos aprender sobre a questão das paroxítonas. As paroxítonas, elas então diferentes da proparoxítona e da oxítona, tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Por que a professora colocou ela aí na ordem diferente? Porque a oxítona, você decorando a regra, você não precisa decorar a regra da paroxítona. A regra da paroxítona é muito grande. Se você perceber aí, se você pega um livro didático, uma gramática, você vai ver que tem ali duas folhas falando só das paroxítonas, as terminações. Então você não precisa ficar decorando essa regra. Você basta saber sobre a proparoxítona e sobre a oxítona para você acertar a paroxítona. A professora vai apresentar aqui para você, para que você saiba o porquê isso acontece. Então vamos lá? A paroxítona, ela tem acentuação na penúltima sílaba. Quer dizer que uma palavra que tem duas ou mais sílabas é essa aí que você vai contar como sendo a paroxítona. E aí se você fizer o chamamento lá da palavra, da sílaba, e você perceber que essa sílaba tônica cair, recair sobre a penúltima sílaba, né, você vai contar de trás pra frente, você vai perceber então que ela é uma paroxítona. Todas são acentuadas? Não, não são. Na verdade é aí que está o pulo do gato que a professora vai ensinar pra você agora. O que é isso? Você sabendo que a oxítona é a palavra que tem a sílaba tônica na última sílaba e são acentuadas, terminadas em a, e, o, em, você vai dizer assim, se a sílaba tônica na palavra não for na última sílaba, ela não vai ser oxítona, não vai ser proparoxítona, ela vai ser paroxítona. Ou seja, decorei a regra da oxítona, eu consigo fazer a acentuação na paroxítona. Então é assim, viu que a palavra é paroxítona, terminada em a, vai ser acentuada? Não, eu já acentuo lá na oxítona. Viu que a palavra é paroxítona, terminada em o, eu vou acentuar? Não, eu já acentuo lá na oxítona, porque a paroxítona é o contrário da oxítona, simples assim. Então não precisa ficar preocupado em ter que decorar, é tanta coisa que você tem que decorar às vezes, que você fica preocupado com a questão da regra. Então você não precisa decorar, simplesmente você faz aí essa questão de associação, de relação entre a paroxítona e a oxítona. A oxítona é o contrário da paroxítona e a paroxítona é o contrário da oxítona, é isso que você vai fazer. Então, a professora colocou aqui, né, a sílaba tônica. Túnel, tá? Qual que é a sílaba tônica? É o tu. Por que que eu coloquei acento? Porque não terminei a i, o, hein? Por isso, né, então é o contrário da oxítona. Mato, qual que é a sílaba tônica? Má. Por que que eu não pus acentuação? Porque terminei em ó. E ó eu já acentuei lá na oxítona, então não posso acentuar na paroxítona. Crase, não acentuo por quê? Porque termina em e. Júri, por que que eu acentuei? Porque não terminei a i, o, hein? Então, eu vou acentuar porque a sílaba tônica é na penúltima sílaba. Acento, ó, a sílaba tônica é o sem. Ela termina em ó, termina. Posso acentuar? Não. Só posso acentuar nas oxítonas. Linha, é o li, termina em a? Posso acentuar? Não. Vírus, termina em a, o, hein? Não. Vou acentuar, por quê? Porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Carro, acentua? Não. Por quê? Porque termina em o. Álbum, acentua? Acentua, porque não termina em a, o, hein? Simples assim. Homem, você não acentua por quê? Porque termina em em. Lembra lá na oxítona? Você, a, e, o, em. Você acentua lá. Então, o céu contrário não pode acentuar aqui. Agora, se nós fôssemos decorar, eu tenho que decorar as paroxítonas terminadas em L, em I, em L, em U, em R, em US. Tudo isso eu tenho que decorar. Imagine, né? Então, muita coisa. Você não precisa. É só falar. Não termina em a, o, hein? Não vai ser acentuado. E se terminar em a, o, em? Não vai ser acentuado. Tá? Então, só fazer essa regra que já dá conta. Bom, vamos falar, então, sobre a questão da acentuação. A professora vai apresentar a regra pra vocês, simplesmente, como uma forma aí, pra você saber por quê e por que é acentuado ou por que não é acentuado. Lembrando sempre que a acentuação na língua portuguesa são apenas esses três elementos aí, que é o acento circunflexo, o acento agudo e o acento grave, tá? Então, nesse caso aqui, acentua os interminados, hein? Imagine decorar tudo isso daqui. Aqui, o professor Nosley, né? Que alguns já conhecem, que segue o professor. Ele fala, então, dessa palavrinha aqui, né? Linus, psan, romu, sanchão, né? Não, até é uma forma, é uma forma fácil de você decorar. Mas você não precisa ficar decorando tudo isso daqui, só se você quiser, tá? O professor Vitor, ele fala sobre isso daqui, ó. Linus, psan, an, an e o ditongo, tá? É uma forma fácil de decorar, mas não é uma palavra que existe na língua portuguesa. Então, você tem que repetir várias vezes pra entrar na tua cabeça pra você nunca mais esquecer, tá? Então, o que seriam essas palavras aqui? Então, nesse caso, eu tenho a palavra útil, ela vai ser acentuada? Não é terminada em a e o em? Vai ser acentuada. Júri, é terminada em a e o em? Não. Então, vai ser acentuada. Hífen, é terminada em a e o em? Ah, seria terminada em em. Em com m, né? Então, nesse caso aqui, não é em com m. Ele não é igual ao oxítero, então ele vai ser acentuado. Vênus, vai ser acentuado porque é terminado em us. Cadáver, não é terminada em a e o em? Acentua. Tórax, não é terminada em a e o em? Acentua. Álbum, não é terminada em a e o em? Acentua. Fórceps, não é terminada em a e o em? Acentua onde que ela está aqui na régua, na régua. O ps, né? Imã, a professora. O imã, ele é terminado em a. Pessoal, ele não é terminado em a, ele é terminado em an. Ele tem aqui, esse sinal de acrícola, dizendo assim que esse an aqui, ele é o que? Nasal. Tá? Então, nesse caso, você tem que acentuar. Porque ele não é terminado em a, ele é terminado em an, diferente lá da oxítona. Bençãos, ou benção, tanto faz, benção no plural, benção no singular, ele vai ser acentuado. Por que, professora? Porque é terminado em an. Não é terminado em o, é terminado em an, tem um ditongo aí. Neutron, por que ele vai acentuar? Porque é terminado em n, não é terminado em a e o em. Série, por que é acentuado, professora? Porque tem um ditongo ali, não é terminado em e, é terminado em ditongo. Você não pode separar. E túneis, por que é acentuado? Porque é terminado em i, e, i, s, ou seja, ditongo. Então, nesse caso aqui, você observou a regra da oxítona, você vai conseguir acentuar corretamente. Vamos lá, então, aqui, vamos fazer um exercício, pra ver se você entendeu. Então, a palavra lápis, ela vai ser acentuada? Vai, porque ela é terminada em is, né? Então, por isso, ela é uma paroxítona. Táxi, é uma paroxítona não terminada em a e o em, vai ser acentuada. Órfão, a professora já tem acento, não é acento esse tio, tá? Ela só tá dizendo que aquela palavra, ao invés de você falar arfal, você vai falar órfão. Então, nesse caso, ele tem um ditongo. Terminado em ditongo, tem que acentuar aqui. Tênis, ele tem que ter acento porque não é terminado em a e o em. Bônus, não fala bônus, você fala bo, ele é fechado, então você vai usar o circunflexo. A palavra bíceps, terminado em ps, ou não é terminado em a e o em, por isso que ele vai ser acentuado. História, tem acento no to aqui? Por quê? Porque ele é terminado em ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. Série, toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. Então, todas aqui desse lado, elas são acentuadas por serem paroxítonas não terminadas em a e o em. Agora, vamos ver isso daqui? Pote, qual é a sílaba tônica? Pó, ela vai ser acentuada? Não, é terminada em e, então não pode ser acentuada. Destino, a sílaba tônica é o ti, ela vai ser acentuada? Não, é terminada em o. Texto, a sílaba tônica é o tes, vai ser acentuada? Não, é terminada em o. Panela, a sílaba tônica é o né, vai ser acentuada? Não, é terminada em a. Janela, mesma coisa, terminada em a, não pode ser acentuada. Cadete, a sílaba tônica é o d, não posso acentuar porque é terminada em e. Ontem, olha, a sílaba tônica de ontem é o on. Eu vou acentuar, terminada em em, com m, então não posso ser no a. Pônei, pônei, eu vou acentuar porque aqui agora ele não é terminado em, em a e o em, é terminado em ditongo e toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. Vou colocar acento agudo? Não, não falo pônei, eu falo pônei, fechado. Por isso que ele é o acento circunflexo, ou o chapeuzinho do vovô. Vamos lá, no livro de vocês, então, os outros exercícios que compunham aí essa questão do conteúdo, ele tem lá a número 3 que diz assim, nos trechos a seguir, os acentos foram retirados das palavras. Identifique as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas e verifique se devem ser acentuadas. Corrija, reescrevendo cada palavra nas minhas. Veja como são algumas festas em outros países. Então, ele colocou aí três textos, né, esses textos são os textos do livro, e aí ele vai perguntar pra você, ele não colocou acentuação e ele quer que você acentue. Assim, esse tipo de exercício seria uma dificuldade se você não conhecesse o quê? A regra. Conhecendo a regra, você não vai ter nenhum problema. A professora vai fazer aqui esse primeiro exercício com vocês, né, pra que vocês façam aí essa questão da adequação. Rússia, opa, paroxítona terminado aí. Ditongo, tem que ser acentuado. Então, coloco o acento aqui no U. Sérvia, tem que ser acentuado. Bulgária, tem que ser acentuado. Ucrânia, né, o chapéuzinho do vovô. Grécia, tem que ser acentuado. Muitas pessoas batizadas na igreja ortodoxa recebem nomes de santos e festejam seu aniversário. Ó, paroxítona terminado em Ditongo. No dia consagrado a eles. Atualmente, os costumes estão mudando e os mais animados comemoram o aniversário. Paroxítona terminado em Ditongo. Duas vezes. Uma na data de nascimento e a outra no dia do santo. Pronto. São essas palavras que você deveria acentuar por causa da regra. Então, observou a regra, acertou, deu certo. Vamos lá para os outros dois textos? Ocasiões especiais. Ainda está falando sobre a questão das festas. Para as famílias, ó, acento no Mi, mais tradicionais do Japão, algumas idades são especiais. Os meninos, por exemplo, festejam quando fazem cinco anos. Pois, na época, proparoxítona. Dos samurais, com essa idade eram apresentados como guerreiros. Para muitas meninas, a festa dos sete anos é a mais legal, já que recebem seu primeiro kimono, não tem acento nada. No dia 15 de novembro, as crianças, as crianças, olha, está no plural, tem que estar com acento para diferenciar aquilo que a professora falou. Que tem três acento, porque é monossílabo. Cinco e sete anos são homenageados nos templos onde vão rezar com as famílias e ganham doces. E o último texto, chame a vizinhança. No Senegal, um país da África, país e África com acento família, os aniversariantes preparam vários tipos de carne para festejar e oferecer à vizinhança. Como a carne é um elemento caro, servido apenas em datas especiais, todo mundo aproveita e se delicia nessa ocasião. Na festa, não podem faltar também, acentando também, muita música e animação. Então, nesse caso aí, essas foram as palavras que você deveria acentuar nesse tipo de exercício. Vamos lá. O exercício da página 56, ele dizia assim, organiza as palavras do quadro nas duas colunas que seguem à esquerda e as que devem receber acento gráfico e à direita as que não devem. A professora vai falar para vocês aquelas que devem receber. E aí você faz aí a correção. Vamos lá. Corríamos, acento porque é uma proparoxítona. Cooperar, jovem, amá-lo, é uma oxítona terminada em A. Náufrago, é uma proparoxítona. Álcool, é uma proparoxítona, tem que ter acento no A. Lagoa, não. Pirex, não. Nu, não. Constituinte, não. Gratuito, não é gratuito. Muita gente fala aí, ah, isso daí é gratuito. Errado, é gratuito. Não tem acento. Você, agora tem acento. Acento no C. Lótus, tainha. Jiboia, não tem acento. Ciúme, tem acento. Tem acento no U. Português, acento no E. Egoísmo, acento no I. Poluído, acento no I. Chapeuzinho, não tem. Bauru, também não. O Isque, tem acento no I. Por que, professora? Porque ele é um hiato. Moinho, não tem. Urubu, não tem. Onus, tem acento. Paroxítona terminada em US. E tórax, acento, paroxítona terminada em X. E a página 57 diz, explica o acento gráfico na palavra abdômen. Eu vou colocar aqui no mural. A palavra abdômen, como sendo uma palavra que vai ser pluralizada, ela vai ficar dessa maneira. Abdomens. Abdomen, no singular, ela tem o quê? Ela tem o acento. Pessoal, por quê? Porque ela termina em N, não termina em M. Então, por isso que ela é acentuada. Quando eu coloco essa palavra para o plural, ela termina em E-N-S. Onde você acentua E-N-S? Na oxítona, você acentua as palavras terminadas em E-N-S. Se aqui termina em E-N-S, eu posso acentuar? Não. Paroxítona é o contrário da oxítona. Então, nesse caso, eu explico por causa disso, porque é terminada com E-N-S e não posso fazer acentuação. I-FEM, mesma coisa. Não vai acentuação se você colocar para o plural. I-FEM, se terminou em E-N-S, não vai. I-TEM, não é acentuado nem no plural e nem no singular. Juiz, não é acentuado, gente. Tem muita gente aí errando na acentuação dessa palavra. Ela é terminada com Z, tá? Então, nesse caso aí, não vai ser acentuada, porque é uma oxítona não terminada em A-E-O-N. Então, tome cuidado com essa questão e verifique. Então, aqui eu vou deixar para você praticar em casa, pause aí o teu vídeo, faça e responda e veja se você fez a questão de acentuação correta. Então, aqui também acentue só se for necessário. E aí, nós terminamos a nossa aula sobre a questão aí da acentuação das paroxítonas. Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!